Eu tinha muita dificuldade, como é muita, muita, muita dificuldade, muita, muita, mas tinha uma menina que gostava de mim, cara, eu lembro até hoje, a Valéria. A Valéria era a mais feia da rua, sabe? Tinha um metro e sessenta, mais ou menos, tinha uns trinta quilos, sabe? O peito era em todo escurinho, assim, retinho, assim. Ela tinha dois dentes da frente, muito grande, muito grande, e os do lado bem pequenininho, com bagulho amarelo do lado, tipo ferruge. Eu nunca entendi que ferruge esse no dente. Depois eu descobri que era Fandangas, olha a minha cabeça, velho. Ela tinha um mau hálice da porra, velho. Ela tinha um mau hálice, velho, ela estudava comigo de manhã, ela chegava, e quem tem mau hálice tem sono, pode reparar, ela chegava assim, bom dia! Aí vinha um bolsejo, eu falei, putz, vem aquela onda da praia grande na minha cara, assim, sabe? Ela falou, meu Deus do céu. Ela falou assim, Antônio, tudo bem? Aí eu, tudo, Valera, ela tinha tanto mau hálito, que o apelido dela na rua era Dois Cus, só pra você ter noção. Muito, muito mau, muito, muito. Sem sacanagem, eu já tava brincando de esconde-esconde, todo mundo brincando de esconde-esconde. Aí sabe aquele lugar que você se esconde e só cabe você? Aí você se escondendo assim, ó. Daqui a pouco passa Valera, assim, ó. Aí eu falei, putz, essa porra vai vir do meu lado. Aí eu falei, aqui não, não cabe não. Ela colou assim, ó. Aí depois colou um monte de moleque assim, ó. Aí todo mundo quietinho, eu falei, putz, ele tá vindo. Quieto, quieto. Aí daqui a pouco alguém falou, putz, alguém peidou. Aí a Valera falou assim, fui eu que arrotei.